Estou feliz pela vitória e por Deus ter me reunido mais uma vez para poder contribuir com a minha equipe com gol. Muito feliz pela classificação mesmo, feliz pelo Carlos ter feito os três gols da partida, ter passado na artilharia. Eu fico feliz, espero continuar ajudando a minha equipe, se possível com gols, mas primeiro com a minha função dentro de campo, que é marcar e ajudar a minha equipe atrás. Estou muito feliz pela vitória, graças a Deus. Muita felicidade, nunca esperava fazer três gols assim. Estou muito feliz de ter ajudado a minha tia a passar para outra fase. Agora que a gente passou, a gente vai chegar, porque a gente tem o objetivo de chegar e fazer bonito. A gente treinou muito forte, a gente vem orando, vem pedindo a Deus, vem dedicando, é muito trabalho para a gente chegar onde chegou. E agora é só vitória. Eu queria dar esses três gols para a Daiane, para a Cíntia e para o seu Manuel. Os três são as pessoas que me ajudam muito lá no Goiás. A Daiane é uma pessoa que sempre que pode me ajudar, me ajuda. A Cíntia é uma pessoa muito humilde, que vem acompanhando as coisas que eu vou fazer. E principalmente o seu Manuel é uma pessoa que vem me ajudando muito, desde quando eu cheguei no Goiás. É ele que vem me trazendo, me dando força, me dando o objetivo de vencer. Obrigado. 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 Obrigado.